Na quarta temporada surgirá uma nova joia muito misteriosa, algo nunca visto na série até então. Desde que essa bomba foi revelado, os Miraculous não pararam de criar teorias para tentar desvendar esse novo mistério. O que será essa nova joia? Será que é algo enviado do futuro? Ou será que é um novo Miraculous? Vai ver que não é nada disso que estamos pensando e é algo bem mais legal. Querem saber minha mais nova teoria sobre essa joia? Então continue assistindo esse vídeo para descobrir. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então sem mais enrolação, eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Está. No final da terceira temporada, Marinette se tornou a Guardiã dos Miraculous. E a partir de agora, tudo em Miraculous vai mudar. Pois além de Guardiã, ela também é a Ladybug e não poderá colocar sua identidade e a Caixa dos Miraculous em perigo. Um dos acontecimentos mais sérios da terceira temporada foi a triste revelação de identidade de todos os super-heróis de Miraculous. Excerto Ladybug e Cat Noir. E essa revelação causará muitos problemas para Ladybug. Porque a partir de agora, ela terá que encontrar novos heróis para lutar ao seu lado. Já que ela não poderá entregar os Miraculous para os antigos heróis. Marinette terá que resolver esse problema bem rápido. E eu acho que ela já conseguiu achar uma pequena resposta para o seu problema. E essa nova joia revelada pode ser essa resposta. Fomos todos pegos de surpresa ao vermos essa nova joia. Algo que até então não conhecíamos na série. Na imagem que descobrimos essa nova joia, vemos que a nova personagem que se tornará a nova Queen Bee, está entregando essa joia para algum personagem. Que eu acredito que seja a Chloe usando seu cosplay ou fantasia de Queen Bee. Ou seja, em que momento desse episódio, essa personagem entregará essa joia para a Chloe? No início, meio ou final do episódio? O que será essa joia? Será que ela esconde algum poder? Vimos quando o Mestre Fu renunciou de seu cargo de guardião. Bastou ele falar algumas palavras e toda mudança aconteceu em um passe de mágica. Nós ainda não sabemos o verdadeiro poder de um guardião. Já que o Mestre Fu nunca demonstrou o seu verdadeiro poder ou alguma habilidade secreta que ele poderia ter. Mas agora que Marinette é a guardião, ela pode ter recebido novas habilidades que iremos conhecer na quarta temporada. E talvez essa nova habilidade pode estar ligada a essa nova joia. Vamos então começar com minhas novas teorias. Eu acredito que de alguma forma, Marinette aprenderá a criar novas joias que serão meio que feitiços mágicos. Para proteger todas as vítimas de akumatização do Shadow Morphe. Talvez para libertar essa vítima da akumatização. Ou até mesmo impedir que ela seja controlada pelo vilão. Por isso, essa nova personagem está entregando para a Chloe para impedir que o Rock Morphe a akumatize novamente. Se você achou essa teoria interessante, prepare-se para a próxima. Marinette aprenderá sim criar essas novas joias mágicas. Mas elas terão outras funções. Talvez essa joia foi criada quando a Ladybug fez a fusão do Miraculous da Abelha com o da Joaninha. E isso seria meio que uma cópia do Miraculous da Abelha. E assim existiria dois Miraculous ao mesmo tempo. Talvez essa nova joia ou cópia do Miraculous da Abelha desapareça no final da batalha quando a Ladybug se destransformar. Eu acredito muito que essa nova joia seja um Miraculous temporário. Talvez a partir de agora, Marinette aprenderá a criar feitiços que permitirá que ela crie Miraculous temporários. Ladybug poderia usar um pouco do poder da joia original de um Miraculous para criar um Miraculous temporário que não precisaria de um Kwame. Assim poderia existir dois heróis com o mesmo Miraculous. Vou tentar explicar melhor pra vocês essa teoria que está explodindo a minha mente. Vamos usar essa própria foto dessa joia para criarmos essa teoria. Durante o episódio que Ladybug trará essa nova Queen Bee para a série, tudo vai acontecer normalmente. Mas essa nova Queen Bee, por ser inexperiente, não vai saber usar o Miraculous da Abelha do jeito certo. Mostrando para Ladybug que ela precisa da ajuda da Chloe. Mas Ladybug não confiará em entregar o Miraculous original para Chloe. Então ela despertará um novo poder. Ou então ela receberá de seu talismã a receita de um feitiço que permitirá que ela crie Miraculous temporários. E assim ela criaria essa nova joia. Que terá um pouco do poder do Miraculous da Abelha. Permitindo a existência de duas heroínas da abelha ao mesmo tempo. E por isso essa nova personagem está entregando esse colar para a Chloe. Para que a Chloe se transforme em Queen Bee. E a ajude nessa missão de derrotar algum vilão criado pelo Shadow Moth. E no final da batalha, quando elas derrotarem esse vilão e a nova Queen Bee principal se destransformar. O Miraculous temporário da Chloe irá desaparecer, deixando de existir. Até a próxima vez que a Ladybug precisar da sua ajuda novamente. E o mesmo pode acontecer com todos os heróis que tiveram suas identidades reveladas. Ladybug pode criar essas joias para entregar para eles quando ela precisar de sua ajuda. Sem que ela coloque a verdadeira joia em perigo. Pois no final da batalha, o Miraculous temporário irá desaparecer. Ou talvez nem seja um Miraculous temporário. E sim uma joia com um pouco de poder. Que pode representar cada um Miraculous. E esses portadores que tiveram suas identidades reveladas. Poderiam ficar com essas joias na escola. Já que o Rock Moth nunca vai saber como eles estão com seus poderes sem os seus Miraculous. Isso seria incrível. Imagine só uma cópia de cada Miraculous permitindo a existência de dois heróis do mesmo Miraculous ao mesmo tempo. Sem dúvida nenhuma, essa foi uma das minhas melhores teorias relacionadas a essa nova joia. E pra mim está fazendo muito sentido. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, Miraculous!